Aquilo marcou a minha vida, mas uma coisa que mais marcou a minha vida e que eu quero dizer para vocês que vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou, de estar vestido Eu, muitas vezes, muitas vezes eu ficava deprimido e chorava quando eu ficava sabendo de notícia de que companheiros trabalhadores da Petrobras entrava num restaurante para comer ou entrava no bar e muitas vezes era chamado de ladrão, porque eles conseguiram criar no imaginário daqueles que não gostam de nós a ideia de que todo mundo na Petrobras era ladrão, inclusive aqueles que eram responsáveis pela grandiosidade da Petrobras, que eram os seus trabalhadores. Então, utilizar essa camisa agora, eu já falei para a Magda, eu quero voltar para visitar o prédio da Petrobras, entrar na sala dela com uma camisa dessa e dizer, a Petrobras é do povo brasileiro e, se é do povo brasileiro, ela é também do presidente da República. Eu queria dizer para vocês que antes de eu vir para a Polícia Federal, eu tinha ideias, sugestões de companheiros que queriam que eu fosse para o exterior, tinha companheiros que achava que eu deveria ir para uma embaixada. Era muita gente me dando conselho e eu ia dormir toda noite pensando, ora, como é que vai ficar os meus amigos, aqueles que a vida inteira acreditar em mim? Como é que vai ficar a minha família? Sabe, se aparecer uma manchete no jornal de qualquer país, Lula, o fugitivo, Lula, procurado. Como é que iria ficar a minha reputação? Então, eu tomei a decisão, tomei a decisão e foi a decisão mais sábia que eu tomei, de falar, eu vou me entregar na Polícia Federal e vou lá para dentro, vou perto daquele juiz e significante, vou perto daqueles procuradores da República que faziam parte de uma quadrilha dentro do Ministério Público. Eu vou lá para provar a minha inocência.